Olá pessoal, estamos aqui na loja Personalizarte para mais um Ordenato de Minuto. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz para fazer essa decoração de Natal. Natal está chegando, vamos decorar a árvore de Natal, fica legal. Olha que belezinha que fica, é fácil de fazer e são coisas que todos vocês têm em casa. Para fazer essa decoração, a gente vai usar aqui um CD. Todo mundo tem um CD em casa arriscado que não funciona mais, né? Então, vamos aproveitar ele para poder decorar. Aqui, esses papéis são o Color Set que eu cortei aqui no formato do CD. E esses papéis são papéis Scrapbook. A gente também tem aqui na loja Personalizarte para vender esses papéis. Ventosa, para poder pendurar no vidro, onde vocês forem pendurar. E aqui, vamos usar também pedacinhos em formato de decoração de algodão cru. Aqui a gente escreveu com caneta permanente também a mensagem que vocês quiserem escrever. Podem escrever amor, passo, o que vocês quiserem escrever. Vocês escrevem no coração aonde vai ficar depois coladinho no nosso CD. Vamos começar, então? Aqui no CD, eu já cortei aqui para facilitar. Eu já tirei o molde do CD, eu risquei o Color Set e já cortei no formato circular para poder utilizar. Agora, eu só vou colar ele aqui. Eu vou colar com a cola branca mesmo, porque como é papel e no CD, ele vai ficar bem firminho. Aqui. E eu vou colocar o nosso papel aqui na frente. Esse é o lado que eu vou deixar para colocar o coração, que é o lado que eu gostei mais. Aí vocês podem ver o desenho que vocês querem colocar para ficar mais bonitinho. Aí eu posicionei ele aqui e vou encapar a parte de trás. Antes de encapar a parte de trás, aqui na ventosa, eu amarrei um pedacinho de cordão dourado para poder pendurar. Então, vamos fazer, ficar aqui tampadinho. Atrás do acabamento do nosso papel, nós vamos colocar aqui, bem onde fica aqui o nozinho do cordão, vai ficar aqui no meio do CD. Ele vai ficar assim, ó. Vamos colar aqui no meio, aqui, para tampar o acabamento. Agora, eu vou fechar aqui com esse outro papel. Vamos colocar, vou colocar a cola direto no CD mesmo. E vamos colocar aqui o nosso papel bem em cima do redondinho, para poder fechar o nosso CD. Dá uma seguradinha para apertar, para ele poder colar. Certo. Ele já está assim, ó. Aí nós vamos colocar, então, a nossa mensagem que a gente quer passar aqui nesse Natal. Vamos colocar aqui no meio do nosso papel. E é só colar também. Vamos colocar aqui, então. Só espalhando pinguinhos de cola. Pode ser a cola branca mesmo, como é tecido e papel, ela vai colar bem. Vamos posicionar aqui, bem no meio da nossa... E é isso, pessoal. Olha que legal, que bonitinho. Uma decoração simples e muito bonitinha para colocar na casa de vocês. Esse foi mais um artesanato de Minuto. Música 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 Tchau, tchau.